Olá, seja bem-vindo galera, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês aqui, aquele vídeo nada tem vencioso, essas cartas estavam aqui aleatoriamente, brincadeiras à parte, mas eu estou aqui para falar das novas cartas do arquétipo aqui do Stardust, ela que faz referência à junção desses dois monstros aqui, o Shooting Star Dragon, o Majestic Star Dragon ou o Savior Star Dragon se for pegar do anime, então vai ser meio que a junção desses dois monstros e vem novas cartas para a gente estar utilizando para meio que facilitar a invocação desses monstros e um deck praticamente focado no Stardust e focado no Majestic, certo? Então vamos lá galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa as notificações aí, é muito importante você deixar o seu like, é muito importante você deixar o seu comentário para a gente estar podendo divulgar o nosso trabalho para mais gente e eu agradeço muito todos vocês que têm ajudado esse canal, beleza? Então vamos focar aqui no vídeo, que é o que? As novas cartas que vão vir aqui na Dawn of Majestic, vai vir com Boss Monster, com cartas mágicas, armadilhas e monstros novos focados aqui nesse ambiente aqui, que seria a invocação do Majestic. Certo? Eu estou bem esperançoso que essas cartas cheguem o mais rápido possível em alguma coleção, até porque o Super Nova Dragon está até agora sem vir para cá e eu já estou ficando agoniado E eu quero estar utilizando essas cartas o mais rápido possível porque para mim é um... uns cards que eu gosto bastante e eu quero estar utilizando em duelos para vocês, beleza? O primeiro card é o Dragão Convergente do Desejo, que eu vou estar lendo aqui junto com vocês e eu vou meio que dizer qual é a função desses cards O Dragão Convergente é um monstro dragão regulador de efeito, um dragão de luz e ele é level 1, ataque e defesa 0 Você só pode fazer a invocação especial do Dragão Convergente uma vez por turno e ele não pode ser usado como sincron material, exceto para a invocação sincron de um monstro Majestic Ou seja, ele é praticamente uma variação do Majestic Drago, certo? O primeiro efeito dessa carta aqui é... o nome dessa carta se torna Dragão Majestoso enquanto estiver no campo ou no cemitério E o segundo é... quando você comprar esse card você pode revelá-lo, fazer a invocação especial da sua mão Então se você controlar um dragão simples de nível 8 ou superior, você pode fazer a invocação especial de um monstro dragão de nível 1 do seu deck Ou seja, é praticamente fazendo referência ao momento que foi invocado o Majestic Aqui você vai estar utilizando o seu monstro, se o Stardust estiver no campo, basicamente você vai trazer qualquer dragão de nível 1 Você traz ele, utiliza dois monstros aqui e já faz o seu Majestic Stardust, beleza? O segundo card aqui é o Stardust Syncron Esse aqui também carrega o arquétipo que você pode estar dando alvo pelo Junk Speeder É o Velocista Socata, que ele busca reguladores sincron Então você vai poder também estar utilizando essa carta por esse efeito E ele é um monstro máquina de luz, regulador É um monstro de nível 4 com 1500 de ataque e 1000 de defesa Você só pode usar o primeiro ou segundo efeito deste card uma vez por turno Se essa carta estiver na sua mão ou no cemitério, você pode tributar um monstro Você não pode fazer a invocação especial do extra deck pelo resto deste turno, exceto o monstro sincro E também você pode estar invocando essa carta por invocação especial Mas você vai banir quando deixar o campo No segundo, se essa carta for invocada normal ou especial Você pode estar adicionando uma magia ou armadilha que liste especificamente Stardust em seu texto do deck para sua mão E basicamente ele vai entregar os dois efeitos Que você vai tributar qualquer monstro para fazer a invocação dele Na invocação especial dele do cemitério, você vai pegar e estar adicionando a carta Que praticamente vai ser que vai otimizar os seus combos Para você estar fazendo a invocação dos seus monstros sincro de level maior Certo? Próxima carta aqui A Stardust Trail A menininha aqui Ele é um monstro dragão de luz Com level 4 Ataque 500 e defesa 2000 Só pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta uma vez por turno cada O primeiro efeito se essa carta está na sua mão ou no cemitério E o monstro que você controla e é tributado Você pode fazer a invocação especial dessa carta Mas mana quando deixar o campo Então ela também vai poder estar combando com a carta anterior E o segundo efeito se o monstro warrior sincron ou stardust for invocado por invocação especial Usando essa carta como material você pode fazer a invocação especial de um stardust token dragão luz level 1 Ataque e defesa 0 O warrior que está listado no efeito dessa carta aqui é o warrior arquétipo Não o guerreiro tipo Entendeu? O próximo card vai ser o boss monster desse booster que é o Shooting Majestic Star Dragon Ou Shooting Savior Star Dragon Dependendo da forma que você preferir Ele que basicamente é a junção desses monstros aqui E para fazer ele precisa de um Majestic Dragon Um monstro não regulador incluindo um dragão sincro E deve primeiro ser invocado por invocação sincro Isso quer dizer o que? Que ele não está preso ao arquétipo do Poeira Estelar Você pode estar utilizando com o próprio Arquidemônio Vermelho Ou também em outros decks Exemplo o Dragunit O Dragunit também pode estar utilizando Eu não sei outros arquétipos que podem estar utilizando esse monstro como monstro principal Diz aí nos comentários Mas basicamente você vai estar podendo utilizar este monstro aqui Que ele é um monstro dragão de vento Por isso que eu falei dos Dragunits É um dragão sincro Com level 11, ataque 4000 e defesa 3300 Beleza? E a questão dele dever ser primeiro invocado por invocação sincro É caso tenha um efeito que envia ele para o cemitério Aí você queira reviver Você não pode reviver ele dessa forma Você primeiro tem que cumprir o requisito Que é fazer a invocação dele por invocação sincro Só para o pessoal não se confundir Os efeitos dele Uma vez por turno você pode negar os efeitos de um monstro que o oponente controla E dois Para cada Stardust e cada sincro Que liste especificamente aquela carta em seu texto Essa carta pode fazer um ataque adicional durante a fase de batalha Então basicamente é um efeito específico para o Stardust E é meio que focado nele Mas você pode estar utilizando essa carta em outros arquétipos Mas só que o segundo é basicamente voltado para este Certo? E o terceiro é uma vez por turno Quando seu oponente ativar uma carta ou um efeito Por efeito rápido você pode banir essa carta até a fase final E se você fizer isso você nega a ativação E se você fizer isso você banha aquela carta Basicamente o efeito do Shooting Star Dragon Beleza? É um card muito bom Um monstro grande Forte E ele vai te ajudar bastante Ainda mais por esse efeito rápido aí Que vai estar podendo negar e banir uma carta Próximo aqui Uma magia contínua É o Arriving Miracle Quando essa carta é resolvida Você pode colocar um monstro dragão de nível 1 Da sua mão Ou do deck No topo do deck Que é basicamente Na variação dela Que quando você compra Você pode revelar E fazer a invocação Então já vai te ajudar A ter esse monstro no campo É bem interessante Ou qualquer outro monstro Que você precise na hora Para estar fazendo Então já vai te ajudar bastante A fazer a invocação síncron Dois contos Stardust e síncron monstros Que listem especificamente Aquela carta em seu texto Não podem ser devolvidos ao extra deck Esse efeito quer dizer o que? Que é basicamente O revés dessa carta Do Majest Que você pode ver aqui No final da carta Que durante a fase final Você tem que retornar Essa carta do campo Para o extra deck Aí faz uma invocação especial Do um Stardust Do seu cemitério Esse é o revés Que quando você faz A invocação dessa carta Sempre no fim No fim do turno Você é obrigado A devolver ele para o extra deck Então essa magia contínua Ela meio que resolve Essa condição E você não vai precisar Devolver ela Beleza? E o terceiro aqui Se o monstro síncron É invocado especial Você pode aplicar Um desses efeitos E também não pode aplicar O mesmo efeito Dessa carta Novamente pelo resto Deste turno Que seria Comprar uma carta Ou fazer a invocação especial De um regulador Da sua mão Então Uma carta muito boa Provavelmente Vão estar Utilizando três dela No deck Pelo menos eu vou estar A próxima aqui É o Stardust Illuminate Que basicamente Tem essas duas cartas Na sua arte E é uma magia normal Só pode usar o primeiro efeito E o segundo Dessa carta Uma vez por turno Cada Primeiro efeito Enviar um monstro Stardust do deck Para o cemitério Ou se você controlar Stardust Ou um sim Para um monstro Que liste especificamente Stardust No seu texto Você pode fazer A invocação especial Daquele monstro E o segundo Você pode banir Essa carta Do seu cemitério Você pode dar alvo No Stardust Que você controla Aumente Ou diminua O seu nível Em um Até o final Deste turno Que basicamente Tem reguladores Com o nível Ou maior Ou menor Que pode Meio que te atrapalhar Até porque O boss monster É nível 11 Então O nível 11 É bem complicado Você está fazendo Quando você segue O padrão De invocação De monstros Na questão aqui Do poeira estelar Certo? Então já vai Te ajudar Bastante Pode ser Para ele Pode ser Para outros monstros A próxima Carta Aqui É uma Carta Que Absorve Absorção Majestosa Essa carta Que faz referência Ao episódio Do anime Quando Ele foi Invocado Para enfrentar Os monstros Mclord É bem interessante Estarem utilizando Essa arte Que já faz referência A mim Gostei bastante E ela vai ser Uma magia normal Também Só pode Ativar uma carta Com este nome Uma vez por turno O efeito Você dá alvo Num stardust Ou num synchro Que liste Especificamente Aquela carta Seu texto Que você controla E ative Um desses efeitos Equipe um monstro Virado Com face Para cima Que seu oponente Controla Naquele alvo E Este alvo Pode atacar Diretamente Nesse turno E cada vez Que aquele alvo Destrói o monstro De um oponente Em batalha Infringe a dano Ao seu oponente Igual o ataque Original Do monstro Destruído Uma carta Bem interessante Que Mais para frente Vamos ver Como que ela pode ser Aplicada De uma forma melhor Vamos para a próxima Aqui E eu acho que é a última O Majestic Mirage Se um Stardust Dragon Ou um synchro monstro Virado para cima Que liste Especificamente Aquela carta De seu texto Que você controla Sai do campo Para ativar Seu próprio efeito Ou Por Seu próprio Efeito Você pode Aplicar Um desses Efeitos E também Não pode Aplicar O mesmo Efeito De Majestic Mirage Novamente Pelo resto Desse turno Você faz A invocação Especial Desse monstro Desse monstro Ou você pode Banir um monstro Que seu oponente Controla Ou em seu cemitério E todo o dano Que você sofre Nesse turno É reduzido Pela metade Então Essa Armadilha Contínua Ela vai Fazer Utilização Pelo efeito Do próprio Poeira Estelar Acho que aqui Do Shooting Star Dragon E Também Eu acho Que seria Do Poeira Estelar Modo de ataque Se eu não me engano Então Vão ser Essas três Cartas Que vão aproveitar Esse efeito Então Já É Um ganho Porque Sempre quando For destruído Um ou mais cards Ele sai Então Na hora que ele sai Ele já volta Já É muito bom Que Vai impedir Que seu campo Fique aberto Beleza Isso serve Para as outras Cartas que eu citei Então galera É Um deck Que vai ser Focado no Stardust E na invocação Do Majestic Possa ser Que O deck De Stardust Ou de Junk Que já É utilizado A gente Possa Só estar Modificando Algumas cartas Que O deck Vai funcionar Ou Provavelmente Vai ser Uma estratégia Voltada Só para a invocação Desses monstros E Eu creio Que vai ser Um deck Bem forte Porque monstros Syncro É A tendência Que tenha Efeitos De proteção Então Vai ser Bem interessante De estar Utilizando Essas cartas Fazer um deck Só focado No Stardust Quem sabe A gente Possa fazer Um Stardust Versus O Arquidemone Vermelho Tendo Tendo Essa Carta Do Shooting Majestic Dragon Versus O Supernova Deixa aí Nos comentários Se você Está Querendo Um Embate Dessa Desses decks Aí Beleza Então No mais É isso Espero Que você Tenha gostado Espero Que Você Esteja Ansioso Por Essas cartas Assim como Eu E deixe aí Nos comentários O que você Pensa Sobre Essas Novas Cartas Que eu Vou estar Lendo E comentando Junto Com vocês Beleza Então No mais É isso Valeu Falou E até O próximo Vídeo Fui Agora Um Regulador De nível 4 Lá 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 De nível 4 Vou Trazer Pelo Campo Pela Primeira Vez Meu Monstro 5 De Trevas Bom Relou De Savage Dragon O Brabo O Brabo Então Vou Fundir Da Minha Mão A Wendy E O Camara Mágico Palhaço Ardiloso E Vou Fazer A Fusão Da Elson Braneth Constructor Eita Venha Para O Campo Meu Mais Poderoso Monstro Morre O Sword Morre O Sword Dragon Ativo Invocação Eu vou Fingir Balneister O Monstro Da Triletor Luz Faço Triletor Faço O Seguinte Com Três Mil Eu Estou Atacando Aqui Estou Estou Utilizando Link 2 Mais Dois Monstros Faço Dragon Ficar Entregado Como O 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 Legenda Adriana Zanotto